E aí, meus amores, tudo bem? Aqui quem fala é a Nani e hoje a gente vai dar continuidade com a série de gameplay do Lixo ao Lixo Hardcore. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra continuar acompanhando essa série e as outras que eu tô trazendo por aqui. Se puder comentar, compartilhar pra me ajudar, vou ficar muito grata. E na descrição tem o link do Discord do canal pra quem quiser participar. Bom, vai dar seis da manhã, a Elza já tá com a energia quase cheia, só que olha a situação do Anselmo. Ele precisa muito descansar, coitado. E eu já comecei, mesmo antes dela tá pronta pra acordar, porque eu quero ver aqui como tá a situação pra gente conseguir dinheiro. Eu quero fazer pelo menos uns 10 mil hoje pra gente começar a decorar nessa casa. Eu, na verdade, eu não sei. Eu tô muito na dúvida se eu termino a casa primeiro ou se eu faço a lojinha aqui. Eu acho que eu vou fazer logo. Eu vou fazer tipo uma lanchonete, porque vocês comentaram falando que acha melhor eu vender de tudo. Então, pra vender de tudo, tipo pizza, comida, doce, eu acho que a lanchonete, um perfil de lanchonete, é o que mais combinaria. Então, vai ser meio o que eu vou tentar fazer ali. É, eu acho que eu vou tentar fazer dinheiro hoje pra gente construir pelo menos a estrutura da lanchonete, tá? Então, vou esperar aqui a Elza acordar pra gente começar o dia. Opa, que tem criança aqui que já acordou. A Maísa acordou. Ué, cadê ela? Ah, tá no tapete. E ela tá precisando trocar a fralda e tá com fome. A Elza já vai levantar, colocar pra ela ir no banheiro, porque ela tá se mijando. Aí, você já vem aqui alimentar. E trocar a fralda da Maísa. Pronto, ela tá aqui alimentando. Pronto, ela já alimentou. Então, troca aqui a fralda dela. Ai, a Rita tá ligando. Perguntando se eu quero ir na casa dela passar o tempo. Eu vi um comentário. Deixa eu ver aqui de quem que foi mesmo. Aqui, ó, eu vi um comentário do Santos. Santos. Falando assim, ó. Seria interessante se os bebês fossem amigos do filho da Rita também. Se eu não me engano, ela tava grávida também. Tava sim. Isso tá muito legal. A série, obrigada. Ai, eu acho que é ela. Ai, desculpa. Então, a Santos. E sim, Santos, eu queria muito colocar pra elas serem, os filhos serem amigos. Eu não tinha feito isso porque, cara, não tem tempo, né? Igual, se eu for agora, eu vou perder um tempo aí de fazer dinheiro. Mas eu vou dar lá um pulinho só pra, pelo menos, botar na lista de amigos os filhos dela. Pra, se a gente fizer alguma coisa aqui em casa, poder convidar eles, né? Então, bora lá. Aceitar e selecionar acompanhantes. É o Anselmo. E as crianças? Não pode levar? Ah, não pode levar as crianças. Ou elas vão automático? Não sei. Nossa, a Rita continua morando nesse trailer. Mesmo tendo tido filho. Nossa, ela tem dois filhos. Oxe, o que aconteceu? Ah. Tá o quê? Como assim a Elsa tá grávida? Gente, eu fiz lá... Não, eu vou mostrar. Eu não vou nem cortar isso. Eu fiz laqueadura nela, eu tenho certeza. Eu não tô maluca. Aqui, ó. Configurações de gravidez. Marque pra fazer com que os Sims não engravidem de urro. Tá marcado! Meu Deus do céu, véi. O que que tá acontecendo? E ainda teve alguém... Ah... Acho que foi a Candy, a Candy Sims, que comentou que ela tava grávida. Eu falei, não, mulher. Eu fiz laqueadura nela. Cara, o que 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 tá acontecendo nesse jogo? Eu vou tirar o... O Under for Wins, gente. Até vir uma nova atualização. Eu acho que ele que tá bugado. Pior que eu... Eu não lembro da última vez que eu joguei sem o Under for Wins. E eu não sei como que funciona o sistema de gravidez do jogo sem esse... Sem esse mod. Se vocês souberem, me avisa aí. Sem o mod, só o jogo. Se eu botar ela pra fazer o baúba. Tem chance deles engravidarem só com o jogo? Sem nenhum mod relacionado a isso? Porque aí, se tiver, eu teria que ter... Teria que ter a opção no jogo dela não engravidar. Cara, eu não sei... Mano, outro filho. Não é possível. Ai, meu Deus. Mais uma criança. Não é possível, não. Tá, deixa eu falar aqui com os filhos da Rito. E, gente, como que a Rito tá morando nessa casa com duas crianças? Não tem nem perço. As crianças não têm cama. Não tem nada. Será que ali embaixo tem? Não, ó. Nossa, uma coitada. Tá, deixa eu cumprimentar aqui. É a Simone. Me apresentar aqui pra ela. Olha que bonitinha. Tá, deixa eu ver aqui o outro bebê. Pra eu ter na lista, quando fizer a festinha lá em casa, pras crianças, eu poder chamar. Ai, ela apresentando o bebezinho dela pra gente. Ih, chorou. Não gostou do colo da Elza. Ai, que bonitinho. É o filho da amiga dela. É, mas tá bom. Bora pra casa. Que a gente tem muita coisa pra fazer. Ainda mais se vier outro bebê, meu senhor. Se não, né? Vai vir. Ai, meu pai. Pronto, voltei aqui. A Elza tá com fome. Deixa eu ver se tem comida. Tem, ó. Pega aí uma porção. Vai comer. Anselmo, tá bem as crianças? Também, tão bem, ó. Então, Anselmo, vem cá. Colher tudo aqui do jardim. Meu Deus, a Maísa tá no meio da rua. Ô, meu pai. Termina de comer aí. Vem pegar ela. Colocar aqui pra plantar uma pitaieira. E aí eu vou mover depois pra lá. Já que eu não consigo plantar ela direto. No negocinho vertical, né? Cadê? É só uma que tá faltando lá. Aqui, ó. Planta. Que aí eu movo e coloco aqui, ó. Nesse espaço. E aí vai tá completa a estufa. Vou botar aqui pra ela colocar a Maísa no berço. A Maísa e o Max estão com fome. Será que eles conseguem descer? Vir pra cá. Deixa eu ver. Não. Ai, que pena. Eles precisam melhorar a habilidade. Eu vou pegar, então, a comida. Botar ali pra eles pegarem. Pronto. Eles vão comer ali. A Elza tá indo levar a Maísa e o Anselmo tá indo plantar a pitaia pra eu poder mover pra cá. Oxe, começaram a fazer uma comida aqui, não terminaram? Tem que encher o pote aqui do Schumacher também. Pronto, ó. Pronto. Ele plantou. Aí agora eu consigo carregar pra lá e colocar aqui. Tá. A Elza, agora, eu vou colocar aqui pra ela ficar fazendo pizza pra vender, que é mais rápido. E já começar a venda, né? Nossa, a Maísa tá precisando comer. Ai, a Maia é minha cantora. Olha, que bonitinha. A gente pode ver pra seguir esse rumo com ela de cantora. Né? Que gracinha. Tá, colocar aqui o Anselmo pra acordar a Maísa. Pra dar mamadeira pra ela. Olha, e o Max ama sons. Botar ele e a Maia pra fazer uma banda. Ai, senhor. Vem aqui coletar a Elza. Nossa, eu tô meio perdida aqui. Nas coisas. Nossa, a Maísa acordou brabíssima. Mas alimenta aqui logo ela. Ó, aí eu vou colocar aqui esses que ela acabou de preparar. Pra já começar a vender, ó. Inicia a venda de comida. E já vai fazer mais pizza aqui. Pizza e o Eiffel. Nossa, a Maia tá precisando ter a fralda trocada. Ah, trocar a fralda de Maia. Ai, por que que as crianças tão bravas, gente? Ai, porque elas comeram doce. Que saco isso, né? Tá, mas peraí, ó. O Max não... Deixar eles dormirem mais tarde. Ó, já vendemos alguma coisa lá. Deixa eu ver aqui se ficou pronta a pizza, ó. Ficou pronta. Coleta. Tá. É... Deixa eu ver aqui agora. Nossa, tem muita coisa pra fazer da casa. Coitado do Anselmo. Ó, tem que limpar aqui. Esse trem tá sujo. Pode limpar. Será que dá pra esvaziar o lixo? Não, não reconhece. Ai, que dificuldade. Tá, Anselmo. Aí, se terminar aí, pode vir comer. E quebrou aqui a máquina de fazer pizza. Anselmo, o que que você tá fazendo aqui, homem? É pra tu ir comer. Elsa, já repara aqui. Nossa, a Elsa tá precisando do banheiro também. Meu Deus, que confusão. Tá, o Anselmo terminou de comer. Colocar aqui pra ele já dar um banho na Mai. Nossa, a Elsa precisa ir no banheiro, coitada. Rito ligando. Tá, a recomendação de passar tempo com o Corey. Gostou. É, ela teve que largar aqui a venda, gente, pra ir no banheiro. Senão ela vai se mijar. Tá, agora o Max tá precisando ir no banheiro, dormir. E ensina aqui o troninho, pra ele não sujar. Mãe, vai dormir na cama. Tá sentada aí porque... Vem dormir. Tá acabando aqui a venda. Até que a gente conseguiu vender um pouquinho, dado o caos, né? Que tá rolando aqui. Ó, terminamos. Vendemos dois mil. Tá bom. Limpa aqui a mesa. Colocar aqui as coisas na geladeira. Aí, agora, eu vou vender as coisas que o Anselmo coletou, que vale a pena vender pra fazer mais grana, ó. Deixa eu ver aqui. Orquídea, ó. Temos 14 orquídeas pra vender. Vou botar aqui. Rosa não vale a pena. Fruto proibido. E pitaia é o que vale a pena. Tá. Então, Elsa... Já vem vender aqui. Expõe os objetos. Assume controle. Inicia venda de garagem. Gente, a Rita, paqueradora. Olha isso. Ih, a Elsa tá doente? Ih, de doença. Deixa eu ver aqui já um remédio pra ela. Peraí, deixa eu ver o que o Anselmo tá fazendo primeiro. Ah, ele ainda tá ensinando o Max a usar o troninho. Tá. Elsa, compra aqui pra você tomar, mulher. Pronto, já tomou o remédio. E ela não consegue tomar o remédio quando tá vendendo. Sacanagem. Tá, mas já estamos vendendo aqui com isso. Deixa eu ver o Anselmo enquanto ela vende. O Anselmo já tá cansado, coitado. Nossa, o Max tá prestes a desmaiar, tá? Meu Deus. Tá, pronto. O Max fez aqui as necessidades dele. Vou colocar pra dormir. E aí o Anselmo pode ir dormir também. Ai, meu Deus. O Max desmaiou. Vem dormir, menino. Tá, mas estamos vendendo bem, viu? Pô, gente, a gente tá conseguindo uma grana, tá? Com isso aqui. Tá valendo muito a pena. Eu posso também, tô vendo aqui, fazer uma vibe cafeteria. Que aí dá pra vender de estudo também. Tá, acabou aqui a venda de garagem. Ai, a Maisa acordou. Com fome e higiene baixa. Tá. Cancela aqui. Toma seu remédio. Resolveu? Resolveu. Ótimo. Vem comer primeiro. E aí você vai lá resolver a situação. Nossa, na real, acho que eu vou botar um Anselmo pra resolver. Ó, a energia dele já tá boa. Nossa, a Maisa tá toda cagada. Ela também tá com fome. Então, alimenta ela aqui. E aí depois tu dá banho. Tá, Elsa, vai tomar um banho lá embaixo mesmo. Ó, toma uma ducha aqui pra você poder dormir. Toma uma ducha e vem deitar. Anselmo agora vem dar banho na Maisa. Pronto, a Elsa já tá indo dormir. Anselmo tá dando banho aqui na Maisa. Pronto. Coloca ela aqui no berço e vai deitar também. Pronto, tá indo deitar. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu ia fazer a coisa hoje, né? Lojinha. Mas eu vou deixar pra fazer, gente. No próximo vídeo. Aí eu já começo construindo aqui a estrutura. Que eu vou dar uma pesquisada pra me inspirar em alguma coisa. E isso eu tenho que fazer com mais calma. Tá? Então, no próximo vídeo é certo que a gente já faz a estrutura aqui da cafeteria, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha gostado, deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra continuar acompanhando essa série e as outras que eu tô trazendo. Se puder comentar, compartilhar pra me ajudar. Eu vou ficar muito grata. E é isso, galera. Um beijo. Valeu. Valeu.